Olá pessoal, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos nesta noite alegre, festiva, com esse frio, né pessoal? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Baixando o áudio aqui, deixando a musiquinha mais baixa. Boa noite, nós estamos iniciando mais um programa Momento Delícia. E agradecendo a presença de todos vocês, né, com muito amor e carinho aí que vocês têm por nós, né, Jussara, não, né? Sandra Elias, aqui no Cantinho do Paraíso, aqui no Cinto dos Valérios 2. Não é verdade. Vamos iniciando aí então o nosso programa. A Valdirene já está chegando, hoje é live premiada, hein pessoal, live premiada. A Cris Marcos também está aqui, boa noite. Tudo bem, Sandra Elias? Tudo bem, e vocês? Como é que eles passaram esses últimos 15 dias? Show de bola. Espero que passaram bem. O friozinho está pegando aí. Estamos preparando umas comidinhas mais quentes para vocês. Então hoje vai ser uma quireira e vai ser bem quentinho porque o fogão está quente. Uhul, que legal, show de bola. Olha aí, ó, o fogão já está preparado aqui, já está a receita. Já já ela vai falar da receita, né? Né, Beth? Oiêê. Como é que está, Beth? Tudo joia. Os valentias da faqueteira, né, que esse dia frio é uma delícia. Olha os movimentos aqui, ó. Com limpa transição. Que bonito, olha aí, ó. Tem aqui uma couve, aqui salsinha. Salsinha, cebolinha, cebola de cabeça, uma cenourinha, um pimentãozinho. Pimentão. Temos carne já temperadinha, peio no capricho. Carne do que essa aqui? De porquinho. De porco? É, porque o pessoal fala assim de fazer com defumados, né? Eu prefiro pouca coisa de fumado porque tem muita gente que fica com azia ou não gosta da carne de fumado. Então, eu prefiro essa daqui e daí eu vou usar alguns condimentos que são defumados. Então, não vai ficar tão forte. Show de bola. E o fogão, como é que está? Ah, o fogão está muito bom. Cadê o assis? Oi, hoje está muito quente, pessoal. Está muito quente. Olha isso, gente. Que maravilha. 40 pessoas ao vivo conosco já. Tinha pinhão, ó. Tinha pinhão, Nelson. Tinha pinhão. Quem será que comeu? Quem será que comeu? Quem será que comeu? Ele já que comeu. Ai, 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 ai. Vamos dar um alô aqui para o pessoal, gente. A Beth também vai dar uma olhadinha e ver como é que está o áudio, ver como é. Vamos ver como é que está a internet, né? O Jonas Nascimento do Prado, tudo bem. Obrigado pela dica. A Rita de Castro aqui deu fome. Com certeza, Rita. A Jussara do Rocio está aqui hoje conosco. Eide, show delícia da Sandra. E ela está aqui presente, hein? Então, agradecendo a presença da Jussara, que é da Cultura e Turismo de Rio Negro, né? Que está também apoiando esse programa Momento Delícia. Vamos também dar uns parabéns para o pessoal que está fazendo aniversário hoje, né? Tem muita gente fazendo aniversário hoje. Não convidaram, né, comer o bolo? Não convidaram, mas eles vão concorrer aí a um prêmio, né, de uma janta. Verdade. O Colégio de Excelência também vai estar aí sorteando, né, Ricardo? Ricardo! Pare, Ricardo! Você falou de sortear o pinhão. Não, sortear. Ele vai sortear uma janta para o próximo programa. Aqui já está o dadinho, ó, quer ver? Aqui está o dadinho aqui, ó, nós vamos fazer o dadinho, mas depois da receita, né, Sandra? Sim, depois da receita. Lá no final do programa, no final do programa, vai ter sorteio também, vai ter sorteio também do nosso gostoso e delicioso. Vamos falar um pouquinho aí de domingo agora, né, Sandra? Como é que vai ser? Dia 22 agora. Sim, agora dia 22 vai ter o nosso café colonial. Para quem ainda não reservou, ainda dá tempo, vamos ter aqueles pratos maravilhosos daquela mesa linda que eu sempre posto. Pode vir conferir que vai ser legal. E vai ser muito bom. Olha aí, ó, está com o cartaz aqui, nós estamos, ó, café colonial dia 22, né? Sim. E é 38 reais, né? Sim. 38 reais. O preço é muito bom. O café é melhor ainda. O café é delicioso, né? Sim. Show de bola. Gente, então é isso. Vamos começar então? A nossa receita. Espera aí, deixa eu... Vamos começar essa receita então. Deixa eu tirar aqui essa receita daqui. Ah, eu queria mandar um abraço também, enquanto vocês vão fazendo aí a receita. Queria mandar um abraço aqui pro pessoal da I9 Tintas que tá fazendo aniversário esse mês, Sandra. Uau. E, Bete, eles estão fazendo aniversário esse mês aqui, vão sortear, deram pra gente uma lata de 12 litros. 18, né? Desculpa. 18 litros. Uma lata de 18 litros. De tinta. De tinta pra piso, pessoal. Nós vamos fazer esse sorteio aí, ó, no dia 31. Tá? Eu vou colocar aqui pra você, ó, na descrição aqui, ó. Vamos ver. Pra você dar uma olhadinha. Opa! Bem na frente da Sandra aqui. É, pra você entrar aí, né? Tá na página, né, Bete? Tá, tá no topo da página ali, ó, o cartaz. Tá no topo da página. É só entrar lá e seguir as regrinhas. Segue as regrinhas aí, ó. Tá, o cartaz tá bem aqui na frente de vocês, tá bom? E tá também na nossa página. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, olha aqui, ó. O que que você tá fazendo aí, Sandra? Ah, eu tô cuidando da Caínica. Como a hoje a gente vai trabalhar só com uma pirera, então a gente vai usar todo o tempo pra nós fazer bem feitinho. Isso. Fala, Ellen Rodrigues, oiê, Ellen Rodrigues. Nossa, a Ellen Rodrigues tá mandando um monte aqui pra gente. Nós vamos fazer sorteio depois por telefone com os dadinhos, viu, gente? Vamos sortear um jantar, vamos sortear também. Olha que negócio lindo. Nós vamos sortear também um café colonial pra domingo. Vamos. Fala, Márcia, Silene e Valério. Boa noite. Boa noite. Atanásio Keito. Assis Elias. Internet, o quê? Muito boa. O que mais aqui? A Bia Luiz. Quem mais tá aqui conosco? Deixa eu ver aqui. O Jonas Nascimento do Prado, já falei. Rita de Castro, já falei. A Jussara, já falei. E a Cris, já falei. Tem mais gente aqui, vamos ver? A Ellen. Oiê. Fala, Ellen Rodrigues. Oiê. A Sandra Wolf Schermack. Olá, boa noite. Já, já também a gente vai falar com a Jussara, né? Do Rossio. É Jussara do Rossio. Quem fala Rossio tá errado. É Rossio. Sessenta e quatro. Sessenta e quatro pessoas. Não, eu falto de falar. Eu sempre falava pra ele. Nelson, é Jussara do Rossio, né? Ah, é Nossa Senhora do Rossio, né? Por isso que é Rossio. E aí, Sandra, vai passando a receita aí, Sandra. Vamos dar uma douradinha nessa carne primeiro. Dar uma fritadinha bem no capricho nela primeiro. Parece frango isso? Não, Nelson. Não tem nada de frango aqui hoje. Não tem nada de frango? Já era na outra receita passada. Ah. Onde não tem. Então isso aí é porco mesmo? É que na Quireira, eu acho que de galinha não tá muito bom não, né? Mas eu acho que dá pra fazer também. Estamos com quase setenta pessoas, né? Quase setenta pessoas ao vivo. Simone Camargo Nietzsche. Toda receita, você pode incrementar ela pros ingredientes que você tiver em casa, né? Então dá pra fazer de frango também. Com certeza. Ah, sim. Ah, é? Dá pra fazer Quireira de frango? Dá. Mas o tradicional mesmo é com defumados, né? Aham. Como eu acho assim que tem pessoas que ficam reclamando da carne defumada, eu já preferi temperar isso aqui bem no capricho, que não é defumada, mas que vai ficar igual. Com certeza. Show de bola. A Sandra Wolf Schermack adora o cozinhar. Então venha pra cá. Vem. Comer. É uma cozinheira. Ó, já, já, viu? No final desse programa aqui, fiquem aí, vocês vão curtindo esse programa, que nós vamos fazer um sorteio, tá? Logo mais a gente vai fazer um sorteio aqui. Tem bastante coisa pra sortear. Então é janta, é café colonial, né? O Ricardo vai fazer um pique de mil reais também, da colher excelência. Só que não, só que não. O Ricardo vai dar uma vaga lá na excelência. É, o Ricardão, o Ricardão. O Ricardão é o Ricardão, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui pra esse povo aqui, peraí. Esse aqui é o Assis, esposo da... Boa noite. Da Sandra, boa noite. Tudo bem, Assis? Tudo bem. Tá vermelho por quê? O fogão, né? Ah! Não, não, isso é alemão. É um fogão, Clima. Boa noite, Ricardo, do Colégio de Excelência. Meu nome não é, Ricardo. O que é o quê? Eu não existo. Ah, meu Deus. Você falou que eu ia sortear milão hoje, Ricardo. Teu cérebro congelou, rapaz. Brincadeira, só que não, brincadeira. Subiu pra 150 mil aqui, ô. O povo ficou louco. Aqui nós temos a Jussara. Chega aqui, Jussara. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos. O pessoal aí que está nos assistindo. Estou aqui acompanhando pra ver se a internet está boa, se a internet não cai. Isso! Estou sentindo esse cheirinho maravilhoso, essas delícias que a Sandra está preparando ali, juntamente com a Bete, que está dando todo o suporte. Olha, cheirinho, vocês não conseguem sentir, mas nós aqui, olha... Estamos se deliciando aqui, né? Exatamente. E o calorzinho do fogão também, né? Está bem quentinho aqui, está bem gostoso. Então fica o convite pra vocês que estão nos assistindo, que venham aqui no domingo, que vai ter o Café Colonial com as Delícias da Sandra Elias. Fala, Elias, o que você queria falar, Sandra? Ó, Ju, gostei da propaganda do senhor da Sandra. É verdade, eu preciso dar izão pra ela. Dou. Viu, Jussara, me fala um pouquinho da agenda aí da Prefeitura da Cultura e Turismo. Nós estamos com uma agenda agora pro mês de junho, muito bacana, com vários shows, com a apresentação lá do pessoal da Escola de Música Ana Badalena Bá, da Telma lá, que vai ter uma noite do Acordeon no dia 3. Olha aí, ó. No dia 8 nós teremos um grupo musical da Bia Zanetti de Curitiba, pelo Profice. No dia 12 de junho nós teremos a Escola de Música Santa Cecília. Olha, tudo de cabeça, hein? Ela sabe toda a agenda. É, hoje eu não trouxe nada por escrito, que você está me pegando aqui de calça curta. No dia 15 nós temos a cantora Helena, que é MPB, também pelo Profice. E no dia 18... Que dia do Fusca? O dia do Fusca é dia 19. Dia 19. No dia 18 nós teremos uma exposição de colecionadores de dinheiro antigo, que vai ser 18 e 19. No dia 19 é esse encontro do Fusca, né? Super especial pra todos vocês que estão nos assistindo aí, curtindo, aprendendo como fazer essa superquirera. Show de bola, depois a gente fala mais um pouquinho. Obrigado, viu, pela sua presença, pelo patrocínio, né? Pelo apoio aí da Prefeitura, né? E da Secretaria de Cultura e Turismo. Olha, pra quem está com fome, com uma vontade de comer isso aqui, sinto muito, mas eu vou me deliciar isso aqui, ó. Olha isso, olha isso aí, olha isso aí. Mas você pode participar no próximo, né, né? Se vocês quiserem dar algum palpite aí, pessoal, pode ir dando palpite aí. Fala! Espera aí. Fala lá, Marco Antônio Mustapha, lá de São Paulo. Demorando pra aparecer o Mustapha. Show de bola! Ele é... A Sandra tá fazendo comida pra palmeirense? Por que palmeirense? Por causa do porco. Ah! Eu sou flamenguista, por que eu sou pai? Ai, 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 Marcão. É... Palmeirense. Ah, minha roupa tá parecida com o meu time. Ele tá dizendo boa noite, Beth, boa noite, Sandra. Agora, o Fábio Schauer, Schauer. Um abraço a Cis. Você sabe quem é esse? Sim, é o funcionário. É seu funcionário? Olha aí, ó. Ah, é. Se não falar nele, ele vai ficar muito aborrecido, porque ele disse que é nosso fã do nosso programa. É? Show de bola. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia. A Marilene Moro. Beth, Marilene Moro. Beth. Oi, Marilene. É, Marilene tá dizendo Beth aqui. Olha, que delícia de família. A Arielle, Arielle Ramos Correia. Quem que é a Arielle Correia? A Arielle Ramos Correia, nossa filhada. Ah, é Correia. Por isso que era parente do Ricardo Correia. Boa noite. De pertinho. É o amor de menino. Eu gosto muito de Quirera, ela tá dizendo aqui, a Marilene Moro. Andréia Trax. Andréia Trax com frango fica uma delícia, viu? Ela tá dizendo aqui. Você pode incrementar qualquer receita com os ingredientes que você tiver em casa. Tipo, se na geladeira, uma porção de coisa lá que você pensa, ah, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Faz um misturão. Alguma coisa vai dar certo. Alguma coisa vai sair errado. É, mas sempre, 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 né? Sempre. É assim que saem as receitas novas. É, show de bola. Tem a Sandra, tem uma pessoa que eu não li aqui. A Solange Lisboa, boa noite. A Linda Mir, também tá aqui, ó. Oi, boa noite. O Fábio também tá aqui. A Simone Camargo Niotin. Niotin, né? Boa noite. Com a pessoa da Vila Avenida. A Marilene Netecher. Gente, vai colocando aí, porque tem muita gente falando e eu não tô conseguindo ler tudo, hein? Oi, Gino, tá bom. É, Givanildo. Givanildo. Belisário, é isso? É, deu água na boca. Como é que é? Lê aí. Muito bom. Eu falei pra vocês onde que minha receita criaria ser muito bom. Eu não menti. Eles assim que deu água na boca. Muito bom. Parabéns às cozinheiras. Marilene Moro, estou... O que é? O Assis fez o fogo. Foi ele que fez o fogo? Foi. Fome dessa criera, a Marilene. Não, é porque assim, ó. Hoje eu tirei a tarde pra passear com o pai com a mamãe. Aí eu disse pra ele, amor, não me esquece do fogo. Aí eu cheguei em casa, não tinha fogo. Mas cinco minutos depois eu tinha. Foi rápido. Você disse pra ele o quê? Amor? Ué, ele é meu marido, tem que falar isso, ué. Olha só. Nem vermelho não fica, né? Você ficou vermelho agora. Até ele ficou vermelho aqui. Então é isso aí, gente. Eu queria agradecer o pessoal da E9 Tintas que está patrocinando aí uma lata de 18 litros pra gente sortear. Parabéns aí, E9 Tintas fazendo oito anos de vida na região sem patrocinar o nosso programa. Nós estamos também aqui o pessoal da EVL, EVL, o Sandro. Já, já nós vamos conversar aí, né? Reciclagem. Gente, precisa proteger a natureza, né? Então o EVL está fazendo isso aí, protegendo a natureza. E fora os projetos sociais que ele tem também, né? Tem vários projetos sociais aí. Todo o lixo que a gente arrecada aqui no cantinho, que era esse, claro, a gente leva tudo pra eles. É? Além de a gente limpar o nosso pátio, a nossa propriedade, a gente faz uma grana. Isso é muito bom. Ganha uma graninha, né? Sim. Eu queria mandar também pro meu xará um grande abraço lá pro Nelson Valério, lá do Lavacar, gente. Se você está querendo dar um trato no seu carro aí, pessoal, tem um carro, o Ricardo que tem um carro sempre limpinho, né? O Assis também, que tem um carrinho sempre em ordem, quer mandar lá no Nelson, leva lá no Nelson Valério aqui em Rio Negro. Fica aqui em Rio Negro, na rua Severo de Almeida, 1215. Fica ali no Campo do Gado, viu, Sandra? É? Quando você quiser lavar seu carro. Ah, sim? Leva lá, ó. No Campo do Gado, ali na Severo de Almeida, em Rio Negro. Ah, isso é bom, porque mulher pra lavar carro é uma tragédia, né? Ou então dá uma ligadinha lá, viu, Sandra? É o 9753 4026. Vamos ver se eu consigo colocar o número aqui, ó. Olha, tá aqui, ó. 99753 4026. Exatamente, lavadinho. Bem lavadinho. Nossa, meu carro ficou show de bola. Sério? Dá uma caprichada. Ou então no... Temos que jogar água e diz que lavaram. Ele nem quer tirar da garagem mais. Sério? Ou então no 984748498. Tá feita a propaganda. E aí, ó, pessoal. 50 pessoas. Leva lá pra lá no nosso carro. A Marilele Moro mandando abraço pra nós, parabéns. Ó, obrigada. Obrigada. Abraço, Marilele. Obrigada. Obrigada. Pessoal, vamos deixar isso aqui durando mais um pouquinho. Ah. Eu acho que eu vou começar a feitar uma coisa aqui. E agora, como é que você faz essa receita aí, Sandra? O quê? Você rala o milho. Rala o milho. Ah. Rala o milho. Olha o milho dozinho ali, meu papo ali. Olha, olha isso. Só que ela não tá ouvindo ela aí, ó. Bete. Põe lá perto dela pra lá. Ah, não consegue, né? Então tá bom. A quireirinha é uma comida muito antiga, né? Então você... O que você tá colocando ali naquele óleo quente ali? Bete, Jesus, isso aqui é uma bistequinha pra fazer um acompanhamento da nossa quireira. Olha isso, gente. E ó, vê essa coisa mais linda do mundo, ó. Ó... Ó... Pessoal, ó... Viu? Se a pessoa quiser vir pra cá, eu vou colocar o telefone do cantinho do paraíso aqui, ó. Pra você ligar aqui pra maiores informações, né? Até pro Café Colonial também, né? Sim, liga no WhatsApp. No WhatsApp, 88357670. E a botinha é 88621619. É, coloquei aqui na telinha, ó. Sandra, perguntaram assim, é... Você faz Café Colonial a partir de... Pra quantas pessoas? Grupinhos assim de... A partir de quantas? Ó... Tem que ser de 25 pra cima. 25 pra cima. 25 pra cima. Porque aí você consegue trabalhar com um tipo de prato bom. Sim. E como um Café Colonial é muito completo, então eu não posso fazer pra poucas pessoas, que daí sobra muito. Então pra não ter sobra, e não ter coisa assim, e pra mim não precisar cobrar mais caro das pessoas, eu prefiro que seja acima de 25 pessoas. Beleza. Dá uma mostrada no... Não. Perdão? Eu tenho mais uma coisa. Eu faço Café e entrego também em aniversários. Tipo, você tá fazendo um aniversário lá no Rio Negrense. Fez os docinhos, fez as festas, fez tudo. Ah, então na madrugada bateu aquela faminha. É traçando. Eu faço Café Colonial e entrego também. Então eu entrego o cofre nas festas também. E já tenho entregado em vários lugares e sempre tenho um encomendo assim. Então é mais uma coisa que a gente faz. Legal. Nos Café nas festas. Esse é o diferencial, né? Sim. Mercedes Adriano, boa noite. Oi, tia. Essa tia é a tia linda. Medline, é isso? Medline de Oliveira. A Fabiana do Rocio. Ah, é Rocio, não é Rocio, não. Luiz Carlos Dombrovski, boa noite. Imagem tá ótima, deu fome agora. Obrigado, querido. A Rubiane. Fátima de Melo deu água na boca. O Pedro F. Terres tá sempre com a gente também. Pedro F. Terres. Cadê você? Muito bom. A Marilene Moro, parabéns, Sandra. Obrigada, querida. A Suzy Mary Siqueira, boa noite, deu água na boca. Nossa, vem mostrar de pertinho. Peraí, 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 peraí. É que tá muito quente aqui, né? Uhul. Aí, olha aí, ó. Meu Deus do céu. Agora sim, agora ela pode falar aqui no microfone. Isso aí, Bécio. Vai preenchendo de volta. Tá atrapalhando aqui, Sandra? Não, não, não. Tá tranquilo. Show de bola. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui o pessoal. Ó, aqui são os troféus aqui dos filhos da Sandra. Tem um pessoal ali também que chegou agora, que é o Evandro. Vai chegar aqui conosco também. Podia sentar aqui, ó. Pessoal, chega aqui todo mundo. Todos vocês vêm aqui. Chega mais perto do fogão. Quem veio pra cá tem que aparecer. Tem que aparecer. Ó, depois tem sobremesa também. Tem cafezinho. E vai ter sorteio. O Evandro vai sortear, vai fazer um... Ó, o Evandro vai sortear depois aí, vai fazer um piques de mil reais pra você em prêmio. Só que não, mentira, né? Mentira, é mentira. Deixa eu chegar aqui e falar um pouquinho com o Evandro enquanto vocês estão fazendo. Olha isso, gente. Evandro, chega aqui, Evandro. Chega aqui, meu amigo. Vem pra cá, vem pra cá, Silvio Santos. Vem pra cá, vem pra cá. Esse aqui é o Evandro. Aí, ó. Mais conhecido como o barbudo da região. Barbudo da EVL? Da EVL. Eu seguro pra você, eu seguro. Ah, se segura pra mim? Se seguro. Boa noite, Evandro. Boa noite. Boa noite a todos. Ah, se segura pra mim. Fala aí, Evandro. Da EVL. Fala um pouco da EVL aí. Vocês têm uns projetos legais, né? Vamos ficar de costas ali pra Sandra, porque daí lá a gente... De costas pra Sandra. Pra Sandra de Rio. De costas pra Sandra. Não, mas é que... Aí, aí, tá bom, aí, tá bom. Aí, aproveito e já vou fazendo aí. O prato ali. Que ninguém quer ver sua cara. Eles querem ver lá, ó. Mas é que eu quero ver o prato. Também. Então, vê. Fala aí. Fala um pouquinho da EVL. Esse aqui é o Sandro. Agora, brincadeiras à parte, né? Ele é do... Sandro. É, o... Ele... Como é que é? EVL é de Evandro Vanderlei de Lima. Evandro Vanderlei de Lima. Mais conhecido como Barbudo da região. Fala um pouquinho da EVL aí. Pois olha, a EVL tá há cinco anos aí mudando, ó. Transformando a comunidade Rio Má Prensa. Comprando material reciclável, trabalhando aí junto com as escolas, projetos sociais aí. E tá... Tá numa pegada boa. Tá bombando, né? Tá bombando, graças a Deus. Eu tenho até aqui, ó. Agora você segura aqui pra mim que eu vou colocar aqui uma imagem aqui que eu peguei, que eu vi, ó, lá dos seus containers lá de Rio Negro, cara. Até, meu Deus, você vai ver junto comigo aqui, ó, que eu vi, ó. Esse aqui, ó. Ó, essa imagem aqui é lá de Rio Negro, né? Como é que funciona isso aí? Essa imagem que o pessoal tá vendo aí. Esse é o nosso container de descarte, né? Esse funciona 24 horas, então a pessoa tem o reciclável pra descartar lá no final de semana, de noite ali. Chega, abre essas portinhas que tem ali em cada cor, né? E descarta o material, cada um no seu lugar aí. Papel, plástico, vidro, metal, óleo de cozinha. Tá descrito, é bem iluminado, lá é monitorado, né? Então é seguro pra pessoa fazer o descarte. É um conceito europeu, né? Descarte em ponto de coleta. Então a gente trouxe pra Rio Negro. Qualquer um pode chegar ali e fazer o descarte ali, né? Tranquilo. Isso, qualquer um. Show de bola. Não tem problema nenhum lá. Não. E o legal desse container é... Então a gente pega esse material resclável e vende ele, né? E a metade do valor dele é revertido a projetos sociais. Comprar cadeira de roda, né? Fazer castração, comprar ração pra animais de rua. Comprar castração nos animais, né? Assim espero, né? Que esteja usando dinheiro pra isso. Tá legal. Outra coisa, brincadeira. Por exemplo, a pessoa joga ali. Não tem gente que vai lá pegar isso aí? Não tem como? Não, na verdade... Só entra lá e não tem como pegar. Até tem como pegar, mas eu... Ainda não teve caso, né? Porque eu acho que o pessoal é bem educado, né? Rio Negro é uma cidade bem... Culturalmente... O pessoal é inteligente e bonito, né? Eles sabem, né? Que se eles roubarem, eles morrem, né? Com certeza. Com certeza. Tem ratoeira lá dentro dele. É verdade, viu? Eles sabem onde mexem. Deixa eu ir, Vandro. Agradecer então a sua presença aqui, né? Você tá aí com a gente. Sempre apoiando a TV Rio Mafra também, né? Nos projetos. Tá no rolê de gimbal aí, todo dia. Todo dia não. Até de domingo, terças e sextas-feiras. Apoiando o nosso trabalho também. Muito obrigado pela sua presença e pelo patrocínio. E já já vai sair aqui, homem. Obrigado pelo convite. Opa! Nós é que agradecemos a sua presença aqui. A presença de todos vocês que estão sendo bem-vindos aqui. Aqui quem é? É a sua esposa, né? Opa! Minha esposa, minha cunhada, minha cunhada. Sua esposa aqui, ó. Começando aqui pela... Aqui, ó. A Fabiana, né? Essa aqui quem é? Paula. Ana Paula. E esse aqui é o? Odair? Isaías. Isaías. É isso? Isaías. Beleza. Então, muito obrigado pela presença de vocês. 62 pessoas ao reino conosco aqui agora. E agora a Sandra pode falar. Deixa eu ir pra ela falar. Aí eu posso falar agora? Pode. Papai, agora eu não quero falar mais também. Olha aí, hein? Eu tô culpada. Mentira! Não, a gente tá dando um ponto aqui no nosso tempero aqui. Esse tempero aqui eu acho que já ia comer com pão, né? Já tava bom. O que você acha? Pô, mas é delícia. Nem precisava a Quirera, né? Nem precisava a Quirera, acho que vai se tragar, né? Não, não. Hoje a Quirera vai ser Quirera. Não tem essa comer com pão, não. A gente tá aqui dando um finalzinho aqui nele pra ficar mais douradinho, mais curtinho. A Rubiana também tá aqui. O que é sorteio hoje? Hoje o sorteio, amigo, vai ser um jantar na próximo programa, né? Que vocês vão poder vir aqui conhecer aqui, ó. O espaço, né? Aí vocês vão vir aqui. Vai jantar conosco aqui. Nesse espaço aqui, ó. Juntar, juntamente com as pessoas convidadas. É esse que vai ser o sorteio. Vai ter também o sorteio, né? Né, Sandra? Alô? Tudo bem aí? Vocês estão no programa? Tudo bem? Que programa aí? O Mustafa Agui diz que tá comendo pão com manteiga. Tá. É. Ele tá olhando o vídeo e comendo pão com manteiga, né? Pra matar a fome. Sandra, fala um pouquinho do café colonial aí. Domínio. Nós vamos sortear hoje. Tá. Essa, a gente vai sortear um café colonial pra domingo, mas a pessoa tem que vir e buscar aqui. Exatamente. A gente quer que ela venha conhecer o nosso espaço, tomar um café tranquilo. Então, o sorteio vai ser pra um café colonial, mas tem que vir e tomar aqui. Sou de bola. Que horário que vai ser? Vai ser servido? A gente vai servir depois, vai começar lá pelas 15 horas, mais ou menos. 15 horas no domingo, dia 22 do 5, aqui no Cantinho do Paraíso, né? Sim. Então, vai sortear aí e a pessoa precisa vir aqui, tá bom? Vai ter as receitas, de quem já conhece, vai ter as receitas que sempre tem e sempre tem uma novidade. E com esse friozinho aí, não esquecendo que nós temos sempre as chupinhas. Olha isso, que legal. E me diga uma coisa, o pessoal que não ganhar, né? O pessoal que não ganhou, pode também... Tem que reservar? Tem que reservar. Tem que reservar? Até amanhã, até amanhã, dá pra reservar. Até amanhã. Daí no domingo, se quiser no domingo, ele vai pagar mais caro. Porque ele não reservou durante a semana e nem ontem, né? Tá. Qual que é o preço normal, então? É 38, tá marcado aqui? 38, isso aí. Esse é o preço normal. Se reservar, é mais barato? Não, esse é o preço normal. Ah, normal pra reservar. Aí, se for na hora, eu vou ter que cobrar uns 40, né? Brincadeira, eu cobro 38, mas... Ah, tá. Ah, tá. O Arjun falou que tem que ser 50. Vou seguir a ordem da chefe. Ah, legal então, beleza. Então, pessoal, reserve aí, ó. Já tem nesse cartaz o número do telefone. Eu vou colocar de novo aqui o telefone da Sandra aqui do cantinho. Cadê o número da Sandra? Ó, vai tá na telinha aí. Uma Lúcia? A Leuza. Leuza Aparecida. Ó, boa noite. Seja bem-vinda, vê, assista o nosso programa aqui. Isso é muito bom pra nós. E venha participar um dia. É isso aí. Fabiana do Rocil tá aqui de novo. A Elisete Caicatiski, boa noite. Como ela tá aqui de novo, ela não vai sair. Camila Arbigaus. Ela quer ganhar o café. Ela quer ganhar, né? Tá bom. Quem é que não quer ganhar? Até eu. Ela tá certa. A Neuza Aparecida. A Maria Helena Daniel. Boa noite, Sandra. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. E você? Ela não pode responder agora. Eu espero que esteja tudo bem. A Gertrude está aqui. Boa noite. Elisete, acho que eu já falei. A Camila Souza Arbigaus está sempre conosco. Está marcando pessoas. Obrigado, querida. Essa menina está sempre junto com a gente. Muito obrigado pela audiência. Vamos torcer pra ela ganhar o café, então. Isso, vamos torcer, vamos torcer. Qual o número que você quer? Qual o número que você acha que vai ganhar? Aquele dia eu falei que era de 1 a... Né, Bete? Eu falei que era de 1... De 1 a 12. Não tem como ser de 1 a 12, né? Não tem como dar número 1. Não tem como dar número 1. São dois dados, né? Não tem. Então é de 2 a 12, pessoal. De 2 a 12. Marcos. Fala, Marcos Mustapha. Sandra, tira esse chapéu. Fica aparecendo o quê? Fica aparecendo a irmã do Chaves. Irmã do Chaves. Ah, mas seria legal ser a irmã do Chaves, por não ser famoso. A Neuza Aparecida, eu quero ganhar. Tá, eu vou ensinar o meu poder, então. A Neuza Aparecida, eu quero ganhar. Pedro Schauer, boa noite. Camila Souza Arbigaus é o número 8. A Lu Kaczynski, boa noite. A Caroline Rutscunha, boa noite. Olha aí, Marcão, ela atendeu o seu pedido, Marcos. Vê, você manda agora um bolo só pra mim. Olha o que ela tá fazendo. O que você tá fazendo agora, Sandra? Vou pôr uns temperinhos, pra já começar a ir fritando, que a carne já tá bem boa. Tempero. Que tempero é esse? É cebola e uma cenoura. Cebola e cenoura. Isso aí. E o cheirinho tá bom demais. A Thalita Correia, eu quero. A Gertrudes, eu vou ganhar. A Esperança... Oh, a Esperança Martins! Esta pessoa é a última que morre. Boa noite, Sandra. Bete, Nelson, abraços. Delícia! Olha isso, gente do céu. Eliette Joacir também tá aqui. Boa noite. A Thalita Correia, que delícia. Um chapéu italiano, ó. A Rubiana tá dizendo... Não tem a peninha, né? Porque eu odeio aquele chapéu com peninha. Número 7, número 6. Neuza Aparecida, o coração. 49 pessoas ao vivo. Quem mais está conosco aí? E esse aqui, vai aonde esse aqui depois? Vai aí junto? Com certeza, né, Nelson? Ah, vai junto? Não é separado pra comer? Não. Como salada? Não, uma salada, a gente fez uma salada em Alfa. Pessoal, dá um palpite aí no que que ela... O que que vocês deveriam colocar aí? Jussara, o que que você acha que ela tinha que colocar ali? Tem mais alguma coisa que você coloca na Quirera, Jussara? Não, eu gosto. Eu também gosto. É isso mesmo? Olha lá, faz também. A Jussara é cozinheira também, de mão... Mas olha que a Jussara é cozinheira. É de mão cheia. Eu sou de boca cheia, mas não sou de mão cheia. A Caroline Rutz Cunha. O Márcio é... O quê? E Ercílio Cunha também estão assistindo. Manda um abraço. Está mandado um abraço pra vocês, meus queridos. Muito obrigado pela companhia. Gente, é... Sério mesmo. Se não fossem vocês, né? Que seria de nós, né, Sandra? Se não fosse esse povo todo aí... Não teria graça nenhuma de estar aqui fazendo o programa. Não, não teria. É verdade? A Salete Nizer, boa noite. A Marilene Irte. Uh, que delícia. Pode ser o próximo, Sandra, né? A Silvana, meu, que... Oi. O próximo, o próximo janta no dia... Dia 3, né, o próximo? Isso. O próximo janta vai ser dia 3, tá bom? O Ricardo, que está aqui, ele vai fazer um sorteio, né, da Colégio Excelência. Quer falar alguma coisa sobre Colégio Excelência? Você quer? Vamos mudar. Olha, nós estamos... Vamos lá, vamos lá. Quer chegar aqui? Vamos, chega aqui. Levanta, Deus é frisoso. Levanta, meu amigo, eu seguro pra você. Como é que você está? Tudo bem, você querido? E a galera aí, do outro lado do vídeo aí, como é que está? Show de bola. Show de bola, isso é importante, show de bola. Ah. Bom, assim, né... Colégio Excelência. Tá, o Colégio Excelência está tocando a mil por hora, muito laboratório, muito projeto, piazada sempre a mil. Aguardando vocês, né? A hora que quiserem, estamos lá. Felizes. Colégio Excelência fica onde? Ali no centro de Mafra, né? Do lado da Subway, descendo pela Nereu Ramos, em direção lá ao ONC, tá? Passou a Subway, entrou à direita, nós estamos lá já há 10 anos, né? Começou pequeno e... Perto da praça, ali, Lauro Miller, né? É, uma quadra... Uma quadra. É, uma quadra da Lauro Miller, né? E, bom, deu aquele boom, crescemos, estamos lá já com sede própria. Felizes da vida, gurizada sempre, né? Dando show de bola aí no Brasil inteiro, né? Agora eu não quero que vocês esqueçam. Estão vendo isso daí? Vocês estão vendo, né? Então, o colégio vai patrocinar... Olha, tá sentindo aquele cheirinho ali? Dá pra sentir, né? Vocês estão sentindo aquele cheiro, aquilo ali, ó? Então, nós estamos fazendo hoje um sorteio patrocinado pelo Colégio Excelência de uma janta aqui, tem que ser na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Quando nós estamos aqui fazendo o programa, então, dia 3... Ô Nelson, pegou fogo. Vai ser na sexta-feira, dia 3 de junho. É aqui. Não adianta vir de marmita, que nem a Sandra falou. Marmita... Não entregamos marmita. Marmita é lá perto da rodoviária. Lá tem a galera da marmita. É pra jantar conosco aqui. Vai ser um prazer, né? É um prazer ter esse pessoal aqui, né? Vamos ver, tomara que esse pessoal que acompanha a programação, meio constantemente, seja beneficiado, né? Mas, qualquer um que ganhar, a gente fica feliz. É, o intuito é fazer a festa aqui, né, Ricardo? Vem aqui, participar, conversar, trocar ideia, né? É isso aí. O Colégio Excelência vai patrocinar pra um de vocês, hein? Um de vocês vai vir aqui. Aí, ó, pessoal. Curtir essa maravilha de janta aí, ok? É isso aí. Obrigado, Ricardão. Obrigado, Colégio Excelência. Sempre conosco nas parcerias da TV Rio Mafra. Muito obrigado. A Cláudia Aparecida, boa noite. O Argemiro. O Argemiro tá aqui, ó. Filho. Opa. Quero participar do sorteio da... Como é que é? Da Vila Ema. Argemiro. Sim. Tem que ficar até o final do programa aí, tá? É. Agora ela tá colocando uma verdura ali. Que verdura é essa aí? Essa verdura se chama couve, Nelson. Chama-se couve, mais conhecido como verdura dos pobres. Ó, tem uma folha muito grande aqui, ó. Vamos tirar. Aí, ó. É verdura dos pobres. Por quê? Porque todo lugar tem... Por que verdura dos pobres? Porque todo lugar tem. Até na rua de terra tem isso aí. Nasce sozinho. Mentira, não nasce sozinho, não. Não? Não. Ela vem acompanhada com capim, né? Não, Nelson. Olha aí, ó. A couve é uma planta que você tem que plantar todo ano, renovar as mudinhas dela. Senão, ela floresce e ela seca. Ela não produz mais. Não é assim, não. Ela sabe porque ela tem um sítio aqui, faz plantação, tem horta. A Cláudia Aparecida, quero participar também. Sou do bairro Bom Jesus. Olha que legal. Vai participar. Ó, bacana. Com certeza. Você vai ligar aqui na nossa... Nosso telefone aqui e vai dizer o número que você quer, tá bom? Tem que dizer o número. Nós vamos fazer três sorteios, beleza? A Fabi Becker. Olá, boa noite. Boa noite, Fabi. Verônica Camers, boa noite. Boa noite, Verônica. Júlia Weber, boa noite. Cláudia Aparecida, a Jemílio, já falei. A Evanilde de Lima, Muziol. É, esse aí. É seu parente? Não, não. O Diz vai aqui ajudou a gente a fazer o entrevista. Ah, tá. Vizinho, né? É, vizinho. Eles são muito gente boa. Muito bacana. Evanilde de Lima, Muziol. Vinícius Vini. Fala, Vini. Oi, Nelson. Oi, querido. Verônica, manda abraço pra mim. Abraço pra Verônica Camers. Isso aí. Tá mandado. Vinícius, que número... Que número que é pra ligar? Peraí, eu já vou colocar. É no final do programa. A hora que todo mundo pegar os seus pratinhos e começar a se dirigir aqui pra mesa, aí a gente vai começar a fazer o sorteio, tá bom, pessoal? Ó, pessoal, já tá todo mundo segurando a barriga. Não tão aguentando mais de fome. Também com esse cheirinho gostoso, né? Aí depois... Viu? E quem vem aqui, gente... Eu não. Ó, quem vem aqui, até quem é sorteado, pode comer até estourar o umbigo. É tu, ó... É sério? Ó, quanta comida que ela fez pra tão pouca gente. Então é, pode comer à vontade, né, Sandra? É pra comer à vontade. É, até estourar o umbigo. E também não é tanta comida assim, porque se diz que ele é mentiroso. Vai que o cara é bom no cartão, mas... Vinícius, qual o número que começa? Ah, começa com o número 2 até o número 12. 2 a 12. Ó, a Beth tá tirando uma foto legal aqui pra depois postar. Olha, eu quero sair nessa foto. Nas redes sociais, ó. Essa é a minha auxiliar. A minha esposa. Ó, agora que vai começar. O que você tá fazendo agora, Sandra? Agora a gente vai colocar a quireira. A quireira eu já dei uma pré-cozida nela antes, porque ela é muito dura, né? É? Pra não ficar uma coisa muito sem graça, eu já cozinhei ela um pouco antes. E agora a gente vai incrementar aqui no meio. Show de bola! Sandra Elias! Essa é a Sandra Elias aí, ó. Vocês estão vendo aí que é a cozinheira de mão cheia. E eu sou um cara de apetite de boca cheia. Olha que gostoso! Nelson, antes você falou que já comeu a quireira aqui. É mentira? Não? Não. Mas você comeu polenta. Ah, é verdade. Aquele dia você fez polenta, né? Sim. A Jussara também tá tirando foto. Aí ele sabe que eu fiz a número. Ah! Vai colocar nas redes sociais. A Verônica Camerson. Número 11, Verônica! Vamos ver, vamos ver. Tem que ligar aqui, tá bom? A Linda Cervil Marbo... Lisboa. Que delícia! Hum! O Alan Cristian. Nós estamos em Major Vieira assistindo. O que eu falei errado? Hã? Eu falei alguma coisa errada? Vocês estão rindo de mim? Não, eu fiquei lá pegar com a mão. Ah! Bom, já ia dar uma celular zaiada na cabeça. A Silvana está com a Mari e está mandando um beijão. Ah, então... O Alan Cristian... Oi, Silvana! A Silvana é uma pessoa que não perde meu programa. Adoro você. Beijos! Beleza! Deixa eu terminar aqui com a Alan Cristian. Nós estamos em Major Vieira assistindo sempre, acompanhando vocês desde o tempo que... Como é que é? Morávamos em Mafra. Legal! Obrigado, queridão. Um grande abraço. Muito bacana. Pessoas de outro lugar está vendo. Isso é muito joia. Muito legal. A Silvana Milk. Boa noite. Manda um beijo para a minha querida comadre Sandra. Já estou me sentindo beijada. Ah, que legal. A Gisela Cunha também quero participar. Já já vou colocar o número aqui do telefone. Vocês vão ligar para nós aqui, tá bom? E eu vou fazer o sorteio. Na verdade, é, você vai falar o número. Se você acertar, você ganha. Se você não acertar, você não ganha. É ou não é? Isso aí. Isso aí. Vamos ver como é que está isso aqui de sal? Vamos ver como é que está de sal. Gente, dá uma cheiradinha. Vê se está bom de sal aí, gente. Vocês que estão ainda fora. Está bom de sal? Vocês não imaginam, mas isso aqui está bom. Saboroso. Está saboroso. Lindo, Nelson. Está saboroso, gostoso. Linda. Vamos comer isso aí. Fala, Gisela Cunha. Também quero participar. A Suzy Mery Siqueira. Estou assistindo da Fazenda Rio Grande. Uai, que bacana. Mas sou de Mafra. Fazenda Rio Grande é onde? Curitiba. Curitiba? Ah, Curitiba. Curitiba, né, Ricardo? Perto ali. Perto ali, ele falou. Então está bom. Está bem informado, homem. Quitandinha, Mandirituba ou Fazenda Rio Grande? Ah, Quitandinha, Mandirituba ou Fazenda Rio Grande? Tem quantas pessoas nesse momento? A Sandra Wolf, Schermach. Assim não vale. Será que as 50 pessoas iam querer tomar um café colonial comendo? Olha, 58 pessoas ao vivo conosco aqui agora. O Alan Christian, número 6. Caroline Rutscunha, número 12. Mas é que não dizem café colonial, a gente faz os cremes, né? Então tem dois cremes. Sempre tem dois cremes para o pessoal. Pode calar mais perto. Sempre no café colonial tem dois sopas, na verdade, mas uma é creme de ipin e outra é creme de batutinha salsa. Então tem dois cremes para você aquecer o seu corpo aí. Jô de bola. A Gisela Cunha, abraço, Ju e Sandra. Ju? Ju e Sara. Ju e Sara. É contigo? É comigo. Brasileiro. Oiê. Ah, olha aí, tá vendo? Tem fã aqui dessas pessoas. Ninguém manda. É, você viu só? Engraçado, engraçado que eu falo o tempo todo. Ninguém manda abraço para mim. Ah, manda sim. Nossa. É, mandaram sim. Desculpa. É verdade, verdade, verdade. Mas é que é... Pessoal, me alimenta um pouquinho o meu ego aí. Manda um abraço para mim, vai. Estou tão carente hoje. Quem é que vai mandar abraço? Não fazem isso que ele fica muito convencido, pessoal. Manda abraço para mim. Manda abraço para mim. Todo mundo fala assim, Nelson, manda abraço para mim. Manda abraço para minha filha. Hoje eu vou pedir para vocês. Mandem abraço para mim. Quem é que vai mandar um abraço? Eu duvido quem é que vai mandar um abraço para mim. Ninguém gosta de mim. Ninguém me quer. Nelson, vamos filmar você então para ver se alguém vai mandar um abraço para você. Não, aí sim que acaba o programa na hora. Cai a internet, cai tudo. Não, não. Vamos filmar o Nelson para todo mundo conhecer quem é o Nelson. Porque tem muita gente que pergunta, mas quem é o Nelson? Adivinha, adivinha o que você está fazendo. Está esquentando o que ali? Meu Deus do céu. Nelson, bota-me dizer que está esquentando a bunda. Está esquentando a coluna vertebrada dele. A coluna invertebrada dele. É que ele trabalhou muito de trator. Hoje está com a coluna invertebrada dele. Está com dor nas colunas? Olha lá, um abraço para você. Cadê? Oh, Fabi. Abraço para o Nelson. Obrigado, querida. Olha aí, está vendo? Já ganhei um aqui. A Marilene, número 21. Não tem número 21? Tem? É de dois a... A doze. É de dois a doze. São dois dados. A Miriam Veiga. Oiê, eu também estou assistindo. Estou com água na boca, vendo essa comida. Deve estar uma delícia. A Miriam Veiga, do Tio dos Santos dos Valérios. Dos Santos dos Valérios. É, ela é prima. É sua prima? É prima. A Sandra Wolf Schermark. A Fabi, abraço o Nelson. Só ganhei um até agora. A Camila, abraço o Nelson. A Silvana, abraço o Nelson. A Sandra, um abraço o Nelson. A Edith está ficando nervosa aqui. A Lu, a Lu, a Lu, a Lu, como é que é? A Edith está nervosa aqui. Pode parar. Pode mandar com isso. Calma, calma. Deixa ela me mandar abraço. A Lu, a Lu, a Lu, a Lu. Abraço, eu também. A Lu, a Lu, a Lu, a Lu, a Lu. A Lu, a Lu, a Lu, a Lu, a Lu. Zé Lacunha, abraço o Nelson. Obrigado. Vai ver o quê? Valfer, Valfer. A Márcia, Márcia Ciola de Moura está perguntando o que o Ricardão está fazendo aí. Eu sou bem doce. Eu sou bem doce dela. Eu ia falar cuidado do marido dela. O Valfer. A gente não vai falar o que ele falou porque você vai ficar muito brava com ele, sabe? Melhor nós, ó, fica em off. Eu sou marido de irmão dela. Não quero saber o que você... Fala aqui, Ricardão. Fala aqui, Ricardão. Não quero saber. Fala aqui, fala aqui. Fala aqui, ó. A Márcia Moura que vai cuidar do marido dela, não do marido das irmãs. Ai, meu Deus do céu. Aí é coisa de família. Mas ela é sua cunhada? É. É? Ah, cunhada, cunhada, cunhada. Então tá bom, já sei. Ferrou-se. Fala, Maristela. Tá te vigiando, Ricardo. É, ela tá me cuidando. Tá cuidando? É. Leva... Tem mão de se aprontar. É. Leva as meias pra ela lavar lá, então. Maristela Zitzin. Boa noite. Abraço, Nelson. Obrigado, querida. Velha dos Anjos. Boa noite. Tem uma pessoa aqui que eu pulei aqui. Eu não falei direitinho aqui, ó. É. A vez passada me reclamaram um monte. Que é o Nelson que não mandou oi. Aqui, ó. Valfer. Estou assistindo em São Bento do Sul, ó. E tá pedindo o número 14. Jussara do Rossio. Ei, de... Do Rossio. Eu falei de propósito só pra você reclamar. Ah, mandou abraço pra mim também. Ai, que lindo. Tô me sentindo... Ai, que fofo. Eu tô me sentindo tão querido hoje. Ah. Olha que legal. Também você implorou pro abraço? A Camila, aqui, ó. A Gisela Cunha, número 3. A Camila aqui, ó. Abraço pra Bete também. Todos vocês aí, ó. Ah. Até que vira. Aqui, ó. A Maristela Zitzen. Boa noite. Abraço, Nelson. Obrigado, querida. A Noemi. Lazarino. Veiga. Boa noite. Uhul. Que delícia. Gente do céu. Vocês não imaginam o cheiro que tá isso aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa... Nesse... Nesse... Nessa panela aqui, ó. Essa aqui é uma panela. Essa panela aqui é a Bete que tá cuidando, sabe? O que que é isso aí? Isso aqui são bistequinhas empanadas. Bistequinha empanada? Eu nunca vi bisteca empanada. Não é disparada, empanada. É, você colocou pano nela? É, eu coloquei um pouquinho de pano, não. Pra ficar empanada. Pra ficar fritinha. Tá frio. Farinha de rosca. Sim. Então é pra comer com chave de fenda? Também. Ah, tá. Farinha de rosca é pra comer com chave de fenda. Chave de fenda? Por que chave? Ué, porque é de rosca. Ou então com chave de boca, né? A chave de boca. Escuta, assista. Vai buscar aquela ferramenta lá que ninguém descobriu o nome. Cadê a ferramenta de cozinha que ninguém descobriu o nome? Aquela ferramenta a Sandra guardou e ela não lembra daquela guardou. Meu Deus do céu, ninguém adivinhou o nome da ferramenta. Isso aí, ninguém acertou. A Daniela e Fernandes, boa noite. O Márcio Ciola, ó. É Ciola. A Márcia Ciola de Moura. É. O Ricardão tem que ir pra casa lavar louça. Sim. Sim. Márcia, Márcia, Márcia é assim, ó. O colégio tá pagando uma janta aqui, tá? Então você fique atenta, você manda um número que você pode ganhar. É isso aí. Verdade. Daí você vai vir na outra sexta-feira aqui, comer, como o colégio pagando pra você. Então fique até o final e diga um número aí de 2 a 12. Isso. Ó, e retire o que você falou, tá? Retire aí, porque senão você não vai ganhar. O Ricardo disse que se você ganhar, ele não vai dar pra você o presente. É, vou dar um sabugo de milho. Ele disse que vai dar um sabugo de milho. Fala, Daniele Fernandes, boa noite. Quem é que tá aqui? Ah, Márcia e senhora eu já falei, o José Carlos, boa noite. A Jussara está com frio. Jussara, mas tá quente. José Carlos. Ali é frio, né? Quem que é o José Carlos? Aqui é quente, mas ali é frio. Ó, a Ju, ela ficou prometendo pra gente que ia participar do programa desde o mês de dezembro, que foi a nossa estreia. E ela enrolou, e nós estamos no mês de maio, agora que ela veio. Bem pra gadinha. A Márcia Ciola de Moura, tá dizendo aqui, ó, a Sandra disse que está te esperando, Ricardão. Ai, ai, ai. A Sandra, a Sandra não é essa Sandra aqui. É a Sandra do Ricardão que tá esperando ele em casa, com aquele martelo que o... Por isso que não tá aqui. Que ele pegou. Por isso que não tá aqui o martelo. Brincadeira. Ó, mas eu não vou agora no Ricardão, eu acabei escondendo o martelo. Porque vai que resolva... Resolva acontecer uma desgraça, né? Mas existe um pão de macarrão em casa. E esse funciona. Como é que tá essa janta? Vai demorar muito a janta ainda? Tá quase, quase, né? Nós estamos nas últimas mistequinhas. Calma. Tá bom. Fazer o quê, né? Enquanto isso, eu poderia falar o quê aqui? Deixa eu ver. Vamos falar um pouco da... Eu tenho uma coisa pra te contar, né? Ah, então conta. Dia 11 e 12, a gente vai ter prova de Velocross aqui na propriedade. Opa! Então a gente vai convidando o pessoal aí que gosta de velocidade, gosta de moto, que dia 11 e 12 vai ter corrida de moto. E vai ter algum acompanhamento, tipo comida, como é que é? Sempre a gente faz, mas com reserva. Sempre, sempre com reserva. Tem custo? É claro que tem, né? É, não pode falar não, né? Ainda não. Eu nem sei o que eu vou fazer. Não tá feito orçamento ainda. Então, pessoal, vão se preparando. Dia que é? Dia 11? 11 e 12. É dia dos namorados. Vai que sai uma fogueirinha aí, né? 11 e 12 de junho. De junho? Sim. 11 e 12 de junho. Dia dos namorados, dia 12. Tá certo. Beleza. Porque no próximo receito que a gente for fazer, vai ter quentão. Isso eu já posso adiantar pra vocês. Quentão. Opa. Vai ter quentão. Vai ter quentão. Viu? O EVL, ele é uma... Além dos projetos sociais que ele tem aí também, né? Você... É um ato de amor, né? Vou perguntar pra ele, por que ele fala que é um ato de amor? Por que você fala que é um ato de amor? Chegue perto aqui do seu amigo aqui. É que na verdade é assim, né? Quando você recicla lá, é um ato de amor porque você tá pensando no meio ambiente, né? Então você tá exercendo o seu valor chamado empatia, se colocando no lugar do meio ambiente, do próximo, dos animaizinhos ali, por causa dos projetos sociais também, né? Porque a gente... Ah, é verdade. ...passa valores aos projetos. Então quando você tá reciclando lá, doando no container da EVL, então você tá automaticamente... Ajudando, né? Contribuindo pra um bem melhor, pra um bem comum da sociedade, né? Por isso que a gente fala que reciclar é um ato de amor. Show de bola, é verdade, com certeza. Eu sabia, só perguntei pra você falar. Viu? Me diga pra nós aí onde é que... Eu falo aqui. Tem na Vila Nova, né? Tem na Vila Nova ali. No Portão. No Portão, exato. No Portão. Tem na Vila Ivete agora um novo, né? Que já... Quer dizer, não é tão novo assim, né? Foi acho que mês passado, né? Que inaugurou. Ali perto do Mig, ali, né? Isso. Perto do Carroça Velha. Perto do Carroça Velha. Na rua do Carroça Velha. E tem também Rio Negro, né? Próxima Amiga Tacarejo ali. A próxima Amiga Tacarejo. Além daquele que a gente já mostrou ali naqueles containers. E tem mais um agora, né? Estamos por abrir o quilômetro 9, né? Quilômetro 9. Quilômetro 9 lá na rua... Acho que é Ramiro Rutz, né? É, meu irmão. Ramiro Rutz. Ramiro Rutz. Aí a gente vai fazer o beneficiamento do material das escolas lá, né? Então vai... Todo papel e plástico vai ser beneficiado lá. Aí vai ser enfardado e vai direto pra indústria. Olha aí, ó. Quilômetro 9. Progredindo. EVL. Parabéns, pessoal. Sempre com a gente aí também patrocinando os nossos programas. E agora vai sair a comida. Eeeeee! Já já a gente vai fazer o sorteio. Já já vai sair a comida. Vamos fazer o sorteio. Enquanto o pessoal vai comendo, eu vou fazendo o sorteio. Bete, vamos mandar mais uma olhada no pessoal que tem aí, senão depois eles vão cobrar que a gente não falou o outro. Ó, a Hari... Hari... Hariad... Como é que é? Hariadini... Adi. A Sandra... Leandra... A Noemi, da Zarina Ufreiga. A Sandra sempre arrasando com essas delícias. Ó! Sempre! Sempre, né? Quem mais, Bete? Ó, me senti glaciada. Ó! A Noemi aqui de novo? Aham. Ai, que delícia! Deu até fome. Imagina nós que estamos sentindo o cheiro aqui, ó. Verdade. Você me falou que o Didi Museu também tinha mandado um... A Luciana Bueno tá aqui. A Leandra Tibis deu até fome, né? Só deu fome! A Noemi aqui... Que delícia! Deu até fome! A Silvana Milky, EVL... Quem que é a Silvana? Tá aqui a Silvana? Não. Não. EVL, opa! É da EVL? A Silvana é da Madre da Sandra. É. Tá dando parabéns pra EVL. Ah, tá dando parabéns pra EVL. Ela é uma ótima jogadora de vôlei. Ela é jogadora de vôlei. Sim. A Silvana é a irmã da minha amigona, da Sirlene. Ah, ela tá dizendo aqui, ó, que a EVL tá sempre arrasando. Olha aí, ó. Viu só? Show de bola! A Cleusa Pereira Alves. Ó, a gente vem então, traz a menina do junto. Valdir Muziol, chega. Serão bem-vindos. Já chego aí. Primeira vez que eu vou comer uma quiera assim no disco. Ó, o Valdir Muziol tá dizendo aqui que já chego aí. Não, não precisa não, querido. Pode ficar aí mesmo. Fica quietinho onde você tá. Tá muito frio aqui. Não, 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 não. Tá muito... A porta tá fechada e os cachorros tão soltos. Não dá pra abrir o portão. Oxe, Nelson! Não é isso mesmo, pessoal? O que vocês acham? Vai trazer mais gente aqui? Melhor não, né? Não, não. Melhor ficar... Fique em casa e não saia de casa. Ah, quando era... Tá voltando a Covid aí, tá... A mensagem é... Mas a gente come um pouquinho, Nelson. Fique em casa. Ah, sempre leva a servir mais um, Nelson. Ó, Luciana Bueno, vou aí comer quiera. Vai nada. A Eliane, a Di, deu até fome. Então come em casa a chanduíche. A Maristela sente... Um, que delícia de vontade de comer. Então fique com vontade aí na sua casa. Quem mais aqui? Daqui a pouco não soba mais. Já pensou se vem tudo? Não, não digo, Nelson. Nós estamos com mais de 50 pessoas aqui. Já pensou se vem todo mundo pra cá? Nelson, você tá com fome, por isso que você tá estressado. Claro que eu tô, gente. Por favor. E acaba logo isso aí que eu tenho que fazer sorteio ainda. Você pode participar no próximo. A Rariane, Edi. Bom apetite, pessoal. Obrigado, querida. Essa é das minhas. Essa não vem. Essa não vem. Ela tá dizendo bom apetite pra nós. Bom apetite pra você também na sua casa, querida. A Leandra Tibes adora o Quirera. Então faz uma pra você na sua casa. Show de bola. Olha isso, gente. O Nelson tá mal docado hoje, né, pessoal? Não, não é. Porque senão vai sobrar nada. Esse aqui você fez só pra mim, né? Esse aqui. Esse é meu prato? Beleza, Nelson. Então tá. Ô, por favor. Gente, brincadeiras à parte. Tá, brincadeira. Essa é a colher que o Nelson vai comer, pessoal. Olha pra mãe, ó. Ele quer tudo pra ele. Brincadeira. O pessoal tá sem comida hoje. A Leandra Tibes tá dando risada aqui. Tá se abrindo toda. Cacacaca, Cacacacaca. Obrigado, gente. Desculpa as brincadeiras aí, mas tem que brincar, né? Não, mas eu acho muito bacana a gente poder cozinhar, conversar. É isso aí que a gente queria mesmo. É, comer. Comer. Com certeza, né, Nelson? Comer. Mas poder conversar com todo mundo. Todo mundo participar. Isso é muito bacana. A Leandra tá dizendo que tá muito frio pra sair. Isso mesmo. Tem razão. Mas aqui é quente. Põe um pijama. Uma pantufa. Não, fica aí, fica aí. Fica aí. A Luciana Bueno. rando risada tá bom de sal tá perfeito tem muita gente, tem bastante gente se tiver alguém aí que eu não li ainda o comentário por favor, manda de novo pode ser que eu pulei a Maristela tá dizendo aqui o Nelson deixa um pouco pra nós deixa o nada o que sobrar eu vou raspar o tacho não, você nem imagina, ele já trouxe a marmita não vai sobrar nada olha o que o José Carlos tá pedindo aqui será que tem um bom vinho aí pra acompanhar essa Quirera? ah, boa pedida não tem, tem licor tem licor gente olha lá, vou mostrar o licor aqui pra vocês, tem um licorzinho bem gostoso mas eu ainda não tive coragem de fazer o vinho ela não teve coragem porque ela não tem tempo a Mara Veiga, quero a Isa de Lima adoro Quirera, que delícia a Ivete aqui até me deu fome adoro comer uma Quirera a Maria Veiga tá pulando de alegria a Marilene Ritz aqui, como é que é? adoro Quirera, que delícia que delícia quem mais aqui tá participando com a gente Mara Veiga acho que já foi todo mundo aqui, né? havia uma ciola, ó que caldeirão lindo é o caldeirão da brússia caldeirão lindo? esse aqui é um disco, né? é um disco, não é um disco de trator? ali tem um caldeirão, ó olha, tem um caldeirão ali esse aqui é o disco do trator do Assis? tirou do trator, né? não, é do disco do trator é o disco do Arado do Arado, né? o trator não tem disco o trator não tem disco filma aqui um pouco vamos aqui, ó peraí que o Ricardo tá zangado aqui, vai lá filma eu sou o caldeirão lindo hoje aqui aaaah 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 ele é o caldeirão não é do Hulk não é o caldeirão não é o caldeirão do não é o caldeirão do Hulk é o caldeirão do Ricardão aaaah só faltou o nariz do Hulk, né? aaaah só faltou o nariz do Hulk é ele tá faceiro hoje maravilha o Benelson quem? claro o cardão a Mara Veiga tá dizendo tá dando água na boca já a Mara Veiga uh 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 tá, eu vou deixar assim vamos finalizar aqui então o pessoal vai vir pegar aqui o eu vou deixar aqui do lado assim aqui só cuidado não queimar alguém lembra que tem que pega no fogo vai fazer o seu prato de vocês ali agora, né? vamos fazer o nosso prato porque eu acabei a te dizer o que vocês tudo mais educado porque eles fazem eles querem comer isso que os outros e não é verdade é que a gente faz o que experimentar, né? não tem dessa eu vou deixar aqui, ó Marido come por último se sobrar então vai lá aqui é Brasil não é a sobremesa a sobremesa tá aqui, ó o que é a sobremesa? Chico balanceado Chico balanceado Chico balanceado ele balança ele balança por que que é Chico balanceado? ainda não me contaram não contaram você só sabe que é Chico balanceado isso aí é porque tem uma balança ali no meio como é que é o negócio? eu não sei te dizer o que que tem de errado nele que dizem isso mas ele é bom isso que importa é feito do que isso aqui? isso tem açúcar caramelizado embaixo banana pudim clara de ovo dourado em cima nossa Mara Veiga hum delícia adoro a Mara Veiga tá mandando um abraço pra Jussara pra Jussara do Rocil do Rocil mandando um abraço pra você você não quebrou os conceitos aqui? 57 pessoas a Noemi tá falando aqui que quer participar do próximo jantar que legal legal já já vou fazer um sorteio é a Mara tá falando aqui essas duas também tem mãos de fada pra cozinhar ó é que nós somos fatinhas é a fana não mas a Beth me auxilia é perfeito vamos lá então vamos lá eu vou fazer o prato pra nós agora o Mano lá tá falando o Marcos Antônio Mustafá tá falando tá falando o que aqui peraí é o Mano aqui ó Mano você tem ainda que lombriga que duas cabeças eu não tenho lombriga eu tenho uma como é que chama aquela Nádia não tem uma Nádia dentro de mim não é Nádia? aquela solitária não aquela aquela que ela é grandão como é que chama aquela cobra aquela cobra grande Anaconda ela acertou vai ver que ela tem uma também Anaconda eu tenho uma Anaconda é Anaconda que eu tenho eu não tenho lombriga ah vamos falar dessas porcarias na hora da janta né a Maraveiga vem sorte quero essa delícia Maraveiga quem mais aqui ó a Sandra tá fazendo o prato dela quero só ver se ela faz igual da Beth quem é que vai comer mais quem vai comer menos se ela é justa na medida você vai medir o meu prato são duas medidas e dois pesos vamos ver lá Beth eu vou tirar bem pouquinho pra você porque o Nelson falou que você tá de regime tá bom? ela tá de regime 60 pessoas ao vivo tá aumentando porque você tá fazendo prato ó tá aumentando tá chegando a hora do sorteio tá chegando a hora do sorteio tá dando risada Caroline uma saladinha? eu quero Maraveiga Cláudia Veiga tá marcando até pessoas 63 pessoas tá aumentando a audiência porque tá chegando a hora da fome o pessoal vai comer ó vocês vão comer com o zóio vocês vão comer com o zóio deixa eu fazer ninguém come com o zóio claro que come você que não pensa você que não sabe eu já tô comendo com o zóio aqui a Maraveiga Eva Veiga tá marcando gente ó meu Deus do céu isso é muito bom né ó tô marcando o pessoal obrigado gente agradeço de coração vocês que estão participando né agita o sininho aí também ó sabe por quê? por quê? por quê Bete? tem que agitar o sininho agora eu te vejo pra receber notificação quando você entrar com as lives isso agita o sininho aí ativa o sininho novamente não é pra agitar? não é assim? ativa o sininho é o Ricardo que entende dessas coisas de internet eu não entendo né nossa eu sou um expert um hacker 64 pessoas ao vivo conosco muito obrigado gente por você estar participando estar conosco aí agradeço de coração muito obrigado por você estar na sua casa não vir pra cá agora que faz mal né brincadeira fala aí e estão convidados né a participar do próximo né só sim vão acompanhando nós nas redes sociais aí vão participando dos cafés que a gente faz dos almoços venham conhecer a propriedade também é muito bacana a gente gosta de receber as pessoas eu acho que vão ser muito bem vindos todos aqui com certeza pessoal sempre recebe todo mundo aqui de braços abertos né a Sandra Elias o Elias aqui o Assis né o esposo dela e os filhos dela também muito gente fina muito gente boa né e a gente vai comer de graça é muito legal vocês estarem aqui com a gente a Sarita Silva tá aqui a Noeli parabéns isso é muito bom pessoal deixa nós experimentar sabe quem tem aqui também deixa eu só falar um pouquinho aqui da a Denise Mardel Pereira Oi Denise Oi Denise então nós não precisamos de faca né porque já que nós vamos segurar o prato na mão como é que é isso agora meu Deus do céu será que precisa ensinar a gente a comer isso eu acho que não você não vai ganhar mesmo ai 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 como é que tá a Bete como é que tá a Bete vai bater o sino a Bete vai bater um sininho aí como é que ela vai fazer humm a Mara Veiga coisa deliciosa meu Deus do céu gente do céu escuta vocês vão até vocês vão comer tudo isso aí olha o pessoal aqui tá babando em cima da mesa eles tão babando lá meu Deus do céu viu agora vocês podem ir lá pegar o prato ali pode já ir se servindo né primeiro guardanapo azul tá guardanapo azul não tem guardanapo azul é só eu que tenho guardanapo azul ah pessoal é não tem aquele negócio de casamento que o pessoal fala primeiro guardanapo azul aí depois agora o guardanapo quem tem guardanapo branco tem isso é pra não dar tumulto na mesa meu eu odeio isso pode pegar o prato lá e se servir lá gente pode ir lá na minha época era com um cordeteiro pode pegar o prato lá e se servindo na minha época era assim ó quem chegasse antes tirava como é que tá Beth tá bom meu Deus pessoal ficou muito bom mesmo ó pra quem não gosta de que era não sabe o que tá perdendo é muito muito bom pessoal aqui ó por aqui ó por aqui pela frente pela frente eu vou tirar esse microfone daqui o pessoal poder chegar aqui agora né aí vocês podem se servindo aí eu vou saindo por aqui Beth me dá uma mãozinha ó o pessoal já tá se servindo eu vou só tira aqui pra mim faz favor isso pronto show de bola show de bola show de bola show de bola chegue lá chegue lá chegue lá vou fazer um sorteio agora hein vamos fazer o sorteio sorteio o pessoal tá ali o assisto também já pode ir na fila lá vai lá faz faz número faz número eu vou pegar agora eu vou fazer o sorteio gente vamos fazer o sorteio pra vocês agora opa tá caindo a luz Jussara como é que tá faz favor será que tá tá ao vivo vê se eu tô ao vivo alô alô Jussara alô Jussara alô Jussara vê lá põe áudio aí alô tá ao vivo estamos ao vivo voltamos pessoal desculpa caiu caiu a internet não caiu a energia elétrica aqui ainda bem que eu não não desliguei né então vamos fazer o sorteio agora a Beth vai me ajudar aqui fazer o sorteio vamos fazer um sorteio enquanto o pessoal enche o bucho eu sou aquele que fica falando e o pessoal fica comendo ali gostoso vamos lá gente vamos fazer voltou obrigado Sueli voltou Caroline voltou Esperança voltou a Esperança é legal porque ela é a última que morre o Marcos Antônio Moussafá agora voltou obrigado Marcos continue aí continue vamos fazer o sorteio agora então 52 voltaram 52 pessoas agora então assim ó nós vamos deixa eu colocar o número aqui né você tem que ligar aqui faz uma demonstração a Beth assim ó nós vamos fazer assim ó vamos chacoalhar 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 aí vem aqui vamos colocar aqui o número tá assim ó ó lá ó deu o número 7 beleza só que não é ainda você vai ter que ligar nesse número aqui ó vou colocar o número aqui pra você ligar pra mim você tem que ligar nesse número aqui ó quer ver vamos colocar o número aqui ó liga aqui nesse número ó tá na sua telinha aí liga aqui ó beleza 984044726 Caroline eu 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 não foi você ainda tem que ligar aqui tá bom eu vou eu vou eu vou eu vou você tem que ligar aqui o primeiro vai ser o café colonial de domingo não é então o primeiro primeiro sorteio valendo um café colonial valendo um café colonial agora para o dia 22 agora no domingo às 15 horas tá bom às 15 horas tá valendo aí estamos aí com 53 pessoas ao vivo a Noeli quem ganhou ninguém ganhou ainda ninguém ligou tem que ligar aqui e falar o número que você quer liga aqui fala o número liga aqui fala o número se der o seu número vamos fazer vamos fazer de um a de um a seis não é melhor ó vale de um a seis tá bom de um a seis pessoal liga aqui valendo tem que ligar aqui ó no 984044726 984044726 fala Jonas Nascimento do Prado tudo bem Oi Bete Oi Denise tudo bem Oi Denise boa noite tá falando da onde Denise Campo do Gado Campo do Gado fala o número aí que a Bete vai sortear aqui pra você vai lá de um a seis cinco peraí 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 que tem gente tem gente ligando aqui e não consegue peraí fala Denise cinco cinco vamos ver vamos ver vamos ver número dois não deu Denise não foi dessa vez liga de novo na próxima quem sabe vamos lá vamos lá alô alô quem tá falando Gisela Gisela você tava dormindo Gisela não não né mas tá com uma voz de travesseiro Gisela você tá falando da onde querida da roseira da roseira olha aí ó Gisela que número você quer valendo aí um como é que é um café colonial pra domingo agora qual o número hã nove é de um a seis querida assim vai mais é vai mais rápido é cinco então cinco 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 dois deu dois de novo ah liga de novo obrigado querida liga de novo quem sabe você acerta quem mais tá aqui vamos ver quem mais tá aqui liga 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 já liga já tem gente ligando tem gente ligando aqui vamos ver alô quem peraí alô quem tá falando peraí 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 eu tenho que desligar aqui senão eu não consigo alô oi a Denise a Denise fala Denise fala de novo seu número vai lá três número três roda 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 vai lá vai lá só dá número dois tá viciado esse dado Bet deu dois de novo não foi dessa vez liga de novo liga de novo é fala dois então gerusalado fala Mara Veiga Gisele Cunha vamos ver de novo aqui vai quem tá ligando agora alô 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 peraí deixa eu desligar aqui peraí alô é Denise de novo Denise de novo Denise mas você tá rápida rápida no gatilho ela tá mais viciada que o dado que número você quer não vai ficar no dois não vamos lá vai no meu cinto pera pera um pouquinho fala de novo o número fala o número fala o número Denise ela tá aqui ainda mas só que ele não tá ouvindo aqui porque acho que tem gente ligando em cima peraí 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 fala Denise 5 5 5 5 5 rodou rodou pra Denise vamos lá 4 Denise olha passou raspando no travessão liga de novo aí vamos ver vamos atender esse outro aqui peraí vou atender esse aqui agora senão tá viciado esse negócio alô cadê você cadê você já não deu certo agora liga de novo alô boa noite boa noite quem tá falando e a gente fala no Chile estão vendo vocês no Chile você tá vendo nós do Chile é do Chile você quer que ela manda a Quirera pra você aí eu gostaria de falar do prato que a dola Sandra fez falar do prato então fale achei muito bonito esse prato ah eu já sei quem que tá falando pela voz eu já conheço você é mais você é malandro né meu querido só que no colégio que você se formou eu fui expulso no colégio de malandragem que você estudou número 5 número 5 vamos lá vai vamos dar uma chance pro Marcos Antônio Mustafa número 5 Marcão deu 4 Marcão não foi dessa vez Marco Antônio Mustafa de São Paulo meu querido amigo esse aqui é fala mano dá um abraço na mãe aí mano esse aqui é da Globo lá cinegrafista da Globo tchau mano na Maria Brega lá aqui não lá duas chance ó duas chance pra quem ele tá ligando agora duas chance vai lá duas chance se você viu você tem que acertar tem que acertar as duas chances né tem que acertar as duas alô alô quem tá falando é a Caroline Caroline está falando da onde Caroline do bairro Alto Rio Negro bairro Alto Rio Negro então ó de 1 a 6 de 1 a 6 vamos lá duas chance pra ela pra ser mais rápido nós vamos fazer assim ela vai dizer nós vamos virar ela vai dizer o número se ela errar o próximo dela tem mais uma chance pode dar na mesma não não dá fala o número querida fala aí não complica fala o número 4 número 4 não tira a mão de cima e faz daquele jeito que eu falei Beto então faz não faz não faz aí deu 3 não errou mais de uma chance mais de uma chance pra você vai lá vai qual o número 2 número 2 ah deu 4 não deu não deu não deu não deu liga de novo tá difícil pra acertar hein meu Deus do céu vão ligando aí tá valendo o que agora vai vai tem que ligar tem que ligar liga pessoal liga aí liga aí liga aí dois duas chances duas chances qual que é a ideia da Jussara não põe a mão não põe a mão tem que virar assim o copo ali ai ai alô alô boa noite boa noite quem tá falando Esperança fala Esperança se você não ganhar agora você ganha depois porque a esperança é a última que morre sai fora sai longe fica longe da televisão ou da outro celular por favor número 4 número 4 isso vai lá vamos ver número 6 fala mais um número mais um número mais uma chance número 3 número 3 número 5 errou Esperança liga de novo continue com Esperança que você ganha uma hora ó de 1 a 6 ninguém quer ninguém tá acertando meu Deus Maraveiga não consigo não consigo isso daí é legal ó nós vamos colocar dois dadinhos agora ó uia caramba peraí 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 pessoal tô atendendo eu tô atendendo agora você não ligue pra mim senão eu jogo no chão esse celular alô alô pera só um pouquinho hein peraí pôr no viva voz a gente vai dar duas chances na mesma vez a ideia da Jussara vocês gostam da ideia da Jussara então vamos fazer alô a Denise Maidel Pereira da Silva Xavier é isso? não né Denise você vai falar dois números tá tem dois dados aqui um dos dois se der um desses dois números que você falou você ganha tá bom não fale dois números igual senão tá bom é mais chance tá bom vamos lá você entendeu Denise câmbio alô câmbio Denise câmbio final Denise alô não ela tá aqui ó alô alô oi oi é que tem muita gente ligando entope a ligação o fio fica grosso fala Denise número 3 número 3 3 e qual o outro número? fale dois números duas chances um é número 3 estamos sabendo qual que é o outro número? número 4 3 e 4 vai lá isso 3 e 4 3 ganhou saiu um café colonial pra Denise da onde? lá do campo do gado não é isso? isso Denise Maidel Pereira tem que falar aqui no meu aqui agora viu Denise você liga pro número 88 35 76 70 e deixa agendadinho comigo daí tá bom? entendeu Denise 76 70 76 70 vai 70 aí que daqui a pouco você consegue obrigado querida boa sorte obrigado até domingo até domingo é nesse domingo dia 22 agora o próximo jantar é o próximo jantar pra dia 3 de junho isso então vai lá quem vai ligar aqui liga aqui pra quem quer um jantar você quer um jantar? aqui nós vamos fazer um tv rio mafra jantante vai ser um tv rio mafra jantante olha só o pessoal já está acabando com a quireira e eu vou ficar na mão daqui a pouco então vamos lá alô pode ligar um jantar pra próxima próximo programa pro próximo programa quem vai ganhar aqui quem vai ligar aqui no 984044726 liga aí eu quero janta também a Denise está querendo janta também pode ligar de novo? não né pode? ela se me assorri eu consegui ligação então tá bom então deixe vai vão ligando aí pessoal pode ganhar duas eu não consigo ligar aqui porque alô ô Nelson oi querido é o Alan aqui do Major Vieira Alan da onde? Major Vieira Major Vieira mas você vai vir aqui em Rio Negro no cantinho do paraíso? vamos 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 conhecer aí gente vem mesmo ai que legal então vai ser um prazer recebê-lo aqui meu amigo então um jantar valendo o jantar a gente vai estar aqui presente você vai vou conhecer você pessoalmente aqui meu querido então me diga dois números me diga dois números dois números? é duas chances aí ó número dois e número cinco número dois e número cinco vamos 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 ver vamos ver número dois número cinco ganhou você ganhou todo mundo batendo palma e já comeu olha aí que legal tá vendo todo mundo bateu palma pra você que show de bola viu faz o seguinte você consegue ligar pra Sandra aqui né é isso dá o nome aqui certinho é aqui no número da Sandra que veio peraí deixa eu mandar pra você o número da Sandra aí ó vou deixar no ar pra você que veio parará 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 papapá aí ó tá aí o número aí pra você que veio vai aparecer apareceu na sua telinha nove oito oito três cinco sete meia setenta beleza deixa agendar deixa agendar agenda aí tá aí se você aí se você vem trazer mais alguma pessoa lógico você não vai vir sozinho né você fala aí tá bom tranquilo então obrigado queridão um grande abraço agora o Ricardo agora o Ricardo que já almoçou que já jantou nem terminou direito nem terminou a Denise viva parabéns vamos lá vamos lá eu não consigo peraí aí eu não consigo alô alô fica lá do outro lado Ricardo agora o colégio excelência vai pagar pra você um jantar um jantar um um você faz você ensina ele aqui Bete como é que faz é que senão você vai jogar o dado longe é só pôr o copo em cima da mesa e virar ele olha lá tem que fazer assim senão você sai voando o cidadinho quem tá falando Noemi Noeli Noeli da onde da Roseira da Roseira Noeli Noemi Hã? Noemi 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 Nazarino Veiga Noemi Nazarino Veiga é o bairro como é que você falou o bairro da Roseira da Roseira show de bola aqui o colégio excelência vai pagar uma janta pra você aqui no dia 3 tá bom dia 3 de junho aqui na presença de todos nós fala nos dois números beleza dois números beleza fala dois números aí duas chances pra você de 1 a 6 dois números de 1 a 6 é 3 3 e qual outro? 2 3 e 2 ela pediu 3 e 2 3 e 2 falei pra você 3 ganhou deixa ali pra gente ver ganhou 3 3 e 2 ela ganhou 3 noemi você ganhou então tá bom aí você você liga aqui no cantinho do paraíso aqui ó combina com a Sandra quantas pessoas vai vir junto com você tá bom tá tá bom então é 988357670 dia 3 726 obrigado querida de nada beijo a gente se vê então dia 3 aqui tá bom beijo ganhou ganhou bonito e acabou o sorteio agora o EVL vai sortear mil reais em prêmios aqui mentira só que não só que não gente despedindo vamos despedindo despedindo aqui do povo e povo e povo vamos despedindo aqui põe aqui claro que precisa vamos lá vamos despedindo do povo aqui a Beth e a e a Sandra e a Sandra peraí põe a musicinha aqui pra nós ah vamos despedir a nossa sobremesa né a sobremesa faltou a sobremesa ainda aqui ó agradecendo então todo esse povo agradecendo a EVL agradecendo o colégio de excelência agradecendo a prefeitura de Rio Negro na pessoa aqui da Jussara né agradecendo aqui na pessoa da Jussara a prefeitura é que está colaborando conosco né apoiando o nosso programa aqui a cultura e turismo né o EVL que está aqui também e o colégio de excelência também aqui na presença do do professor Ricardo mais conhecido como Ricardão muito obrigado a Maravega pena que eu não consegui ligar da próxima você consegue minha querida a gente está sempre aí né fazendo sorteio Maravega parabéns ganhadores parabéns para vocês todos muito obrigado a cada um de vocês eu quero deixar mesmo um beijo no coração de cada um né Sandra sim né Sandra e Bete o maior carinho assim é ter vocês com nós então eu agradeço de coração quero vocês sempre junto com a gente participando da receita participando do sorteio manda pergunta para a gente participa dê ideias para o próximo próximo prato para o próximo nós vamos ficar tudo bêbado e se eles se nos falarem agora qual prato que querem para o próximo programa vão colocando aí sim nas lives do Nelson que ele está fazendo vai vamos passando pode colocar nesse mesmo nesse programa mesmo pode cunhar fazer uma enquete aí fazer uma enquete aqui que vocês vão querer ter receito na próxima e daí vocês vêm para jantar com a gente vêm jantar com a gente isso aí gente e dia 3 vai ser uma janta muito especial porque vai ser o aniversário do meu gêmeos ooooh a Denise falou fazer uma feijoada uma feijoada é boa muito bom vamos vendo aí a gente vai vendo quem colocar mais e o que ganhar se tiver mais mais votos que ele compartilhar mais me divulgar mais que a gente vê que está saindo o nome da pessoa vai concorrer uma janta opa legal a Mara Veiga pode ser risoto risoto a gente tem caminhada no passado agora a gente vai dar um tempo com a galinha porque o irmão Nelson fica bravo a Camila vejoada sim oba Denise Maideu obrigado gente um beijo no coração de todos vocês tchau até a próxima tchau tchau obrigada e agora vou comer também que eu também sou filho de Deus também vou comer eu também terminei a janta não está feita também terminei a janta noemi E Lazarino Veiga, uma boa noite a todos, já comi feijoada aí, super recomendo, obrigado gente, até a próxima, tchau, tchau. E aí